TV Informativo, aqui o Vale se vê. Olá, anunciada a convocação da seleção olímpica masculina de futebol. O Internacional joga hoje contra o Flamengo e pode assumir a liderança do campeonato brasileiro. E o Grêmio joga em casa nesta noite de quarta-feira. É agora, no Papo de Boleiro. Olá, e os brasileiros conheceram quem vai defender, Diogo Bote, a seleção nacional masculina de futebol durante as Olimpíadas Rio 2016. Com um detalhe, buscando título inédito. Inédito, a única competição que o Brasil ainda não ganhou, tem medalha de prata, tem medalha de bronze, não tem medalha, tá aquele negócio assim. Mas o título em si, a medalha de ouro, a seleção brasileira corre atrás ainda pra buscar. E nada melhor que tentar no Rio de Janeiro, jogando em casa, pela primeira vez aí, pra buscar essa competição, a qual ainda falta. Não tem estrelinha ali, né? Não tem estrelinha. E tem novidades da convocação, né? Na verdade, algumas novidades, outras nem tanto. O Fernando Pras, talvez seja o nome mais significativo dentre os jogadores convocados. Acima dos 23 anos, o goleiro do Palmeiras será o goleiro titular dessa seleção. Os outros dois nomes são o Douglas Costas e o Neymar, que já estava confirmado, até por não ter atuado na Copa América. Certo. E dos gaúchos, Diogo Bote, os que foram convocados? A gente vai dar a lista inteira daqui a pouco, mas vamos lá. Tem três, né? Um do Grêmio, que é o Luan, já era esperado, e os dois do Inter, que é o William e o Rodrigo Durado. O Valdívia não foi convocado em função da lesão. O Valdívia concentra hoje, a gente vai falar daqui a pouco de Inter e Flamengo. O Valdívia estará no banco nessa partida, então a Confederação Brasileira achou muito pouco tempo o Valdívia reedquirir o ritmo de jogo e está atuando em alto nível pra seleção nas Olimpíadas. Isso aí. Na frente tem Gabigol e o outro Gabriel, aquele que está valendo milhões. Isso aí, o Gabriel Jesus, que é observado pelo Real Madrid, pelo Barcelona, do Palmeiras, aí é o grande estrela desse Campeonato Brasileiro, é nome confirmado na lista, assim como o Gabriel, o Gabigol, lá do Santos, que é o artilheiro aí da competição também, vem fazendo muitos gols e vive um ótimo momento. E ele que deve jogar hoje da noite contra o Grêmio, é assunto pra daqui a pouco. Ataque interessante, né? Pegar aí Neymar, Gabigol, Gabriel Jesus, com o jogo das costas vindo de trás, tá aqui, fulminante. Vamos dar uma olhada, hein? Falta ver quem é a zagueira. Vamos dar uma olhada e conhecer todos. São 12 jogadores que estão aqui, atuando aqui no Brasil e o restante é de fora. São 18 atletas do total, mas essa lista ainda não... Ela pode sofrer alterações em virtude de alguns jogadores que atuam na Europa. A CBF ainda busca a regularização e a liberação de algum desses atletas. O Neymar já está assegurado, sim como o Douglas Costa, mas outros jogadores que atuam no futebol europeu podem acabar vetados pelos seus clubes, já que a Olimpíada não é obrigação de clube liberar. Dá uma olhada, então, aí nos jogadores que vão compor a Seleção Brasileira Olímpica, que a gente vai torcer em agosto. O primeiro jogo é contra a África do Sul, depois tem contra o Iraque. Dia 4, pô, pedreira, hein? Os dois jogos lá em... Os dois jogos lá em Brasília, depois segue o Bayern. A Seleção Brasileira só vendo mesmo, pra crer. Vamos ver os nomes. Vamos começar a convocação da Seleção Olímpica de Futebol. Goleiro, goleiros. Fernando Praes, Palmeiras. Wilson, Atlético Mineiro. Defensores. Luan, Vasco da Gama. Rodrigo Caio, São Paulo. Marquinhos, Paris Saint-Germain. Douglas Santos, Atlético Mineiro. Zeca Santos. William, Internacional. Meios de Campo. Rafinha, Barcelona. Rodrigo Dourado, Internacional. Fred, Shakhtar. Thiago Maia, Santos. Felipe Anderson, Lázio. Atacantes. Neymar, Barcelona. Douglas Costa, Baia de Munique. Gabriel Barbosa, Santos. Gabriel Jesus, Palmeiras. E Luan, Grêmio. Visto os nomes, falei antes, Jogobote, que o nosso Gabigol estará hoje, então, na Arena. Nossa, não, né? Do Santos, mas, enfim, nosso, que é brasileiro. Se acumulou também, né? É. Jogo de encontro aí de selecionáveis. O Grêmio entre campo agora, daqui a pouco, sete e meia da noite, lá na Arena, buscando a recuperação. Vem de duas derrotas seguidas. Enfrenta o Santos aí, embalado. Vem de 3x0 no Clássico Paulista contra o São Paulo. Tem o Gabriel em grande frase, tem o Rodrigão, que é a minha aposta lá no joguinho aquele. O Rodrigão, né? Bola aérea, quem sabe, né? Ah, pô, contra o Grêmio é fácil. Contra o Grêmio tá fácil. Então, o Santos vem com tudo aí pra Arena, mas a gente espera uma recuperação do Grêmio, sim. Continua com os esfalques, principalmente na defesa. Vai novamente com o Fred e o Rafael Thierry. No meio joga o Jailson, lugar do Ramiro, que foi expulso. Então, o Grêmio modificado, mas tem o ataque e o Luan novamente de volta. Juliano, Douglas, o Everton. Tem um poder ofensivo bastante interessante o Grêmio. E a torcida gremiça, com certeza, dando essa moral que precisa pra pegar o Santos. O Santos, que tá aí na terceira colocação, foi um dos que tirou o Grêmio da zona do G4. Isso aí. É, e o Santos se ganhar, encosta o líder Palmeiras aí com 22 pontos. É isso aí. O Palmeiras, lembrando, que joga amanhã, quinta-feira, nos três jogos que fecham essa décima segunda. O Palmeiras, teoricamente, tem uma vinda um pouco mais fácil. O Palmeiras recebe o Figueirense lá na Arena Palmeiras. Mas sabe como é que é, né? Ali vai ser verde contra verde. Eu tô vendo a manchete assim, né? Tipo, Rimen faz dois e derruba o Palmeiras, o líder de São Paulo, né? Rimen e Rafael Moura, né? É isso aí, é o cara, é a surpresa do campeonato. E do outro lado, do lado colorado, o jogo vai ser lá em Cariacic. Cariacic. O Flamengo tá vivendo essa vida itinerante aí, né? Joga cada vez num lugar. Enquanto o Inter vai enfrentar aí no interior do Espírito Santo. Mas o Flamengo tem recebido bem essa questão de jogar fora de casa, porque, como o maior time do país, maior torcida e tudo mais, sempre tem muitos torcedores nos estágios do Flamengo, tá? Até porque torna-se um evento, né? Delegação do Flamengo nas cidades. Então o Inter não deve ter vida fácil nessa noite. E o Inter modificado e com algumas surpresas. Aí estreias. O estreia o Seiras. O Luiz Seiras, que veio da Santa Fé da Colômbia, venezuelano de 30 anos. E o Leandro Almeida, zagueiro aí, que entra no lugar do Alain Costa, que acabou vetado aí. Na lateral esquerda também há uma mudança. O Jefferson volta pro banco de reservas e o Arthur reassume a posição. É isso aí. Esse jogo do Internacional vai ser que hora de hoje? Também 7 e meia daqui a pouco. A Dupro Granal joga agora cedinho. 7 e meia os dois jogos aí. O Inter lá em Cariacica e o Grêmio aqui na Arena. Muito bem. Jogos que você pode acompanhar ou pela TV fechada ou então pelo rádio. Pelo site do rádio, porque 7 e meia, né? 7 e meia, voz do Brasil, exatamente. Só depois das oito, quando volta tudo ao normal nas ondas do rádio gaúcho. Uma informação do Inter aí de mercado, de contratação. O Inter teria conversas, não adiantadas, mas conversas, para o retorno do Alexandre Pato. É um jogador que está hoje emprestado pelo Corinthians ao Chelsea. O Chelsea tem a preferência de compra até amanhã. Caso não exerça isso, o jogador é esperado sexta-feira em São Paulo. Lembrando que o Pato tem um contrato até o final do ano, só com o Corinthians. Então, a partir de julho, ele pode ensinar com qualquer clube aí e pode sair de graça no final do ano. Que beleza, Vicky. O Inter analise de perto essa contratação. Eu e o Gilmar Veloz, o empresário que está mediando ali. O Inter também mediava a questão, a situação do Lucas Barro, centroavante do Palmeiras. Mas o Palmeiras acabou reintegrando o jogador e tal. O jogador se acertou com o Cuca, eles estavam brigados. E o jogador deve seguir aí no líder do Brasileirão até o final da temporada, pelo menos. É isso aí. Reforçando a classificação, o Palmeiras é líder com 22. Depois vem o Internacional com 19. Inter tem 20. 19, vem o Santos em terceiro colocado. Santos e o Corinthians com 19, exatamente. O Grêmio é o quinto com 18 pontos. E lá embaixo? Lá embaixo, na zona de rebaixamento, tem o Botafogo, que deu uma respirada com a vitória sobre o Inter, tem 12 pontos. Segundo do Santa Cruz, que teve aquela arrancada, mas acabou o fôlego muito cedo, o Santa Cruz. Tem 11 pontos, o Curitiba tem 10 e o América Mineiro fecha aí na lanterna com 8 pontos. Então, o Mineiro, um Paranaense, um Pernambucano e um Carioca lá atrás. Carioca eles estão gostando, né? Cada ano tem um, né? Aí um só, um desce outro. O Vasco agora só. O Vasco agora da Série B fazendo aquela baita campanha. É bom esse Vasco? É, aí chega, dá essas coisas assim, de Botafogo. É igual Botafogo, bom, bota. Série B no ano passado. É, então é isso, né, Diogo? Chega por hoje. Vamos para os jogos? Só para os jogos para não encerrar? Só para fazer a rodada, então. Além de Grêmio e Santos e Flamengo e Inter, 19h30, a gente tem o Vitória enfrentando o esporte. Às 21h a gente tem Curitiba e Atlético Paranaense. Às 21h também Chapecoense e Cruzeiro. E às 21h45 tem São Paulo e Fluminense, América Mineiro e Corinthians. É isso aí. Isso pela Série A. A Série B teve rodada ontem. E a Série A completa, três jogos completam a rodada da Série B. A 12ª rodada passa, hein? Passa rápido. Isso aí são 38. Já fecha até o mercado interno aí. A gente estava analisando, os clubes ainda buscam reforço. Somente a abertura de janela internacionais. Mas se for buscar jogadores do Campeonato Brasileiro, tem que pegar atletas que atuaram com menos de seis jogos. Você não consegue mais. Está ferrado aí. E vale lembrar, mais uma vez, terça-feira é dia 5 de julho. A tocha chega aqui em Lajeado de manhã. De manhã. Pelo vale de manhã. Encantado e Lajeado. Encantado e Lajeado. Primeiro Encantado e depois Lajeado, né? Isso aí. Às nove e pouca lá em Encantado. Dez uns quebrados aqui em Lajeado. Mas desde o início da manhã tem programação lá no Parque dos Diques. Se você quiser acompanhar, o trajeto começa lá no... No início da cidade, teoricamente, exatamente. No início da Avenida Roberto Pasqualinha, ali no Trevo. Os imigrantes. Com a rodovia 386. E a partir dali faz um trajeto de dois quilômetros, encerrando no Parque dos Diques. É isso aí. E lembrando, então, com uma utilidade pública, que você não deve estacionar e nem pensar em passar de carro lá na terça-feira, entre seis da manhã e meio-dia, porque vai estar tudo fechado, tudo trancado, não adianta chorar. Tem que prestar atenção. É isso aí. Bom, nós voltamos na quinta-feira, depois do Redação Informativa, com os resultados dos jogos de hoje. A projeção de amanhã, classificação, enfim, o Internacional Pode Dormir, líder do Campeonato Brasileiro. Até mais. Um abraço. TV Informativa. Aqui o Vale se vê.